E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho? Dessa vez a gente vai até o Ceará. É isso aí. E já aviso, essa eleição teve de tudo. Teve mesmo, viu? Teve reviravolta, teve surpresa, teve até um quê de suspense, parecia novela. Novela das boas! A gente vai desvendar os mistérios e analisar cada passo dessa montanha russa. E olha, tem muita coisa para analisar, viu? A começar pela estratégia do Roberto Claudio. É verdade. Decidi apoiar o André Fernandes depois de criticar tanto ele no passado. Pois é. Muita gente ficou de queijo caído. No mínimo foi uma jogada arriscada. Será que ele mudou de ideia de verdade? Ou será que foi só um movimento estratégico para se manter no poder? Difícil saber, né? É complicado, viu? Analisando friamente, a gente sempre foi polêmico. O próprio Claudio já tinha criticado ele antes. Então, essa decisão de apoiar ele me parece mais um ato de desespero. Faz sentido. E o Capitão Wagner? Ele soube usar a onda conservadora a favor dele, né? Total. Ele se aproximou bastante dos eleitores do Bolsonaro. Será que foi essa postura mais pé no chão, mais madura politicamente que faltou para o André Fernandes? É bem possível. Enquanto se perdia em polêmicas, o Wagner se mostrava mais estável, preparado. É, faz sentido. E a gente sabe que o Wagner sempre foi alinhado com o bolsonarismo, né? Então, essa aproximação com a base do Bolsonaro foi natural para ele. E no Ceará, essa base é bem forte, né? Sim. Que pode ter dado uma boa vantagem para o Wagner. E agora, a gente chega no personagem mais intrigante dessa história. O Fernandes Filho. Quem diria, hein? Um histórico opositor do PT. Um cara que sempre se posicionou na direita. É. Acabou declarando o apoio ao Evandro Leitão. Parece roteiro de novela. Ele vem de novela, hein? Mas a gente precisa lembrar que o Fernandes Filho teve uma relação conturbada com o bolsonarismo. Verdade. Teve até que se mudar para fora do Brasil por causa das ameaças. Pois é. Então, esse apoio ao Leitão pode ter sido uma forma de se vingar. Vingar dos bolsonaristas. Isso. Daqueles que se aproveitaram das dificuldades dele no passado. Política é um prato que se serve frio, né? De vez em quando é. Falando em prato frio, será que essa vingança inclui planos de voltar para a política cearense? Sei lá, hein? Ele já deu umas pistas de que pode se candidatar a deputado federal por Fortaleza. É, pode ser. Imagina a confusão que isso ia causar. Seria um retorno triunfal, sem dúvidas. Mas é difícil prever o que vai acontecer. É verdade. O Fernandes Filho parece dividido entre a paz que encontrou fora do Brasil e a vontade de voltar para o jogo político. E se ele voltar, ninguém sabe se ele vai ser aliado ou adversário do PT. É, essa relação é complicada, né? Cheia de nuances. Muita história para contar. Parece que ele está numa encruzilhada, né? Um caminho leva para a calmaria, fora da política. Uhum. E o outro leva de volta para o turbilhão do Ceará. É. Dependendo da escolha, ele pode ser a chave para uma aliança improvável entre direita e esquerda. Verdade. Ou a faísca que reacende as rivalidades. Exatamente. Imagina o Fernandes Filho, um político conservador, atuando como ponte entre o PT e outros grupos de direita. Que loucura. Seria uma reviravolta e tanto na política cearense. Mas antes de a gente viajar muito na maioria, vamos voltar para a realidade da eleição. Boa. Teve outro ingrediente que apimentou essa disputa. Qual? As fake news. Ah, é verdade. Essa eleição foi um prato cheio para desinformação. Foi. E para computar o banquete, o Fernandes Filho soltou aquela proposta polêmica, lembra? Sim, lembro. Extringir as pesquisas eleitorais só para o uso interno dos partidos. É. Acabar com a divulgação pública dos resultados. O que você acha dessa ideia? Olha, é uma proposta que gera bastante debate. A gente sabe que as pesquisas eleitorais, às vezes, elas são manipuladas. Distorcidas e usadas para espalhar fake news. Verdade. Infelizmente, muitos eleitores acabam se deixando influenciar por esses dados. É, sem questionar a fonte ou a metodologia da pesquisa. É. É como se as pesquisas virassem uma bola de cristal, né? Todo mundo quer saber o futuro. Hum. Quem vai ganhar, quem vai perder. Exatamente. E acabam esquecendo que a pesquisa não é destino, né? Não, não é. É só uma fotografia do momento. É. Uma amostra da opinião pública. Mas não garante o resultado final. É. E quando essa fotografia é manipulada, a gente corre o risco de ter uma eleição decidida por fake news. É. E não pelo voto consciente do eleitor. Exatamente. É, e aí? Proibir a divulgação das pesquisas é a solução. Sem dúvida. Não seria uma forma de censura. Pois é. De tirar do eleitor o diretor sua informação. É complicado. Afinal, as pesquisas também servem para a gente entender as tendências do eleitorado. Hum. Saber o que o povo está pensando. Sim, sim. É um debate bem complexo. A gente tem o direito à informação, né? Uhum. A necessidade de transparência. Sim. No processo eleitoral, o eleitor precisa ter acesso aos dados. É. Para formar a opinião dele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como as pesquisas podem ser distorcidas. Sim. Usadas como armas políticas. Uhum. Para manipular a opinião pública. Isso. E até influenciar o resultado da eleição. Você lembra do caso do Guilherme Bolas em São Paulo? Sim. As pesquisas foram usadas para tentar minar a candidatura dele, né? Porra. Espalhando a ideia de que ele não tinha chance. É. Um exemplo claro de como a manipulação de dados pode prejudicar a democracia. Total. Aí a gente fica sem saber, né? Qual o limite entre a liberdade de informação. É. E a necessidade de proteger o processo eleitoral da manipulação. É a grande questão. Será que a solução seria restringir a divulgação das pesquisas, como o Fernandes Filho propõe? Hum. Ou buscar outros mecanismos para garantir a transparência e a confiabilidade dos dados? Boa pergunta. Acho que o ideal seria encontrar um equilíbrio, né? Garantir que as pesquisas sejam feitas de forma ética, com metodologia transparente. E que os resultados sejam divulgados de forma clara, objetiva. Isso. Sem espaço para interpretações distorcidas. E claro, é fundamental que a gente, como eleitores, tenha um olhar crítico sobre as informações que a gente consome. É. Buscar fontes confiáveis. Não se deixar levar por notícias falsas ou manipuladas. Com certeza. A educação política e o senso crítico são nossas melhores armas contra a desinformação e a manipulação. A gente precisa aprender a questionar, a duvidar. Buscar diferentes fontes de informação antes de formar uma opinião. E, na dúvida, procurar informações de órgãos oficiais. Hum. De veículos de comunicação com credibilidade. Hum. Especialistas que entendem do assunto. Falando em especialistas, acho que a gente precisa voltar a falar da postura dos candidatos durante a campanha. Ah, sim. A gente já comentou sobre a serenidade do Evandro Leitão, que contrastou com o nervosismo do André Fernandes. Mas acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão. Você acha que a postura de um candidato pode influenciar o voto do eleitor? É verdade. E a gente viu nessa eleição como a agressividade, o discurso de ódio, o descontrole emocional podem prejudicar um candidato. É verdade. O eleitor busca cada vez mais candidatos que transmitam confiança, equilíbrio. Sim. Que demonstra incapacidade de diálogo, de lidar com a pressão, de resolver problemas de forma serena e racional. É como se a gente estivesse buscando um líder que passe segurança. Isso. Que converse a gente de que é capaz de conduzir o barco em meio à tempestade. Exatamente. A gente viu no caso do Evandro Leitão, como essa postura conciliadora, esse perfil mais tranquilo, acabou conquistando o eleitorado. É. Enquanto o André Fernandes, com toda a pressão que sofreu, com os processos, as denúncias, acabou mostrando um lado mais frágil. O que pode ter afastado alguns eleitores. É verdade. Em alguns momentos a gente percebeu que ele se deixou levar pela emoção, pela raiva. Isso pode ter passado a impressão de que ele não estava preparado para lidar com a pressão do cargo. Sim. E a gente sabe que a política é um ambiente muito tenso, né? Muito competitivo, que exige muita resiliência, muita inteligência emocional. Com certeza. A gente precisa pensar em formas de garantia que os candidatos tenham o suporte necessário para lidar com a pressão, com o estresse, com as cobranças. É. A saúde mental dos políticos é algo que precisa ser levado a sério. Verdade. E a gente, como eleitores, também precisa ter um pouco mais de empatia, de compreensão. Entender que os políticos são seres humanos, que têm suas fragilidades, que erram, que acertam, que também sofrem com a pressão e com as cobranças. É. A gente precisa humanizar a política, né? Parar de tratar os políticos como deuses ou demônios. É. E começar a enxergá-los como pessoas comuns, com seus defeitos e qualidades. E, claro, a gente precisa cobrar deles, exigir que eles cumpram suas promessas. Sim. Que trabalhem em prol da população, que sejam éticos, transparentes, responsáveis, mas sempre com respeito, com civilidade, sem cair na agressividade ou no discurso de ódio. Concordo plenamente. A democracia se constrói com um diálogo, com respeito, com a busca pelo consenso, mesmo diante das divergências. E, por falar em divergências, acho que a gente precisa voltar a falar um pouco da relação entre PT e PDT no Ceará. Verdade. Essa relação é um clássico da política cearense, né? Uma mistura de amor e ódio. É. De alianças e rompimentos. Hum. Que já rendeu muitos capítulos emocionantes na história do nosso estado. E, nessa eleição, a gente viu como essa relação está fragilizada, com os dois partidos apoiando candidatos diferentes, com disputas internas, com acusações mútuas. Parece que o divórcio está cada vez mais próximo, né? E essa divisão, essa falta de união, pode ser consequências negativas para o Ceará. Com certeza. Se os dois partidos não conseguirem encontrar um caminho para a reconciliação, para o diálogo, para a construção de um projeto comum para o Ceará, quem perde é a população. É. A gente precisa torcer para que, depois dessa eleição, PT e PDT consigam superar as diferenças. Sim. Colocar o interesse do povo cearense em primeiro lugar e trabalhar juntos para construir um Ceará mais justo, mais desenvolvido, mais próspero. É. Isso aí. A gente precisa torcer para que o bom senso prevaleça e que os líderes políticos do Ceará consigam encontrar um terreno comum para trabalhar pelo bem do Estado. Afinal, o povo cearense merece ter representantes que estejam unidos em prol de um futuro melhor para todos. É verdade. E essa necessidade de união, de diálogo, não se aplica só ao PT e ao PDT. A gente precisa, como sociedade, superar as divisões, a polarização, o discurso de ódio que se palhou com o vírus, buscar construir um futuro mais justo e harmonioso para todo mundo. Perfeitamente. A gente viu nessa eleição como o discurso de ódio, a intolerância, a violência verbal se espalharam pelas redes sociais, pelas ruas, contaminando o debate público. É assustador como as pessoas se deixam levar por essa onda de ódio, né? Esquecem que a democracia pressupõe o respeito às diferenças, a capacidade de dialogar, de ouvir o outro, de buscar o consenso. Quando a gente perde essa capacidade, a gente coloca em risco a própria democracia. É verdade. A gente precisa estar atento a isso. Combater o discurso de ódio, a intolerância, a violência em todas as suas formas. Defender a democracia é um dever de todos nós. Com certeza. É como cuidar da nossa própria casa, do nosso futuro. A gente precisa se engajar, participar, cobrar, fiscalizar, votar de forma consciente. A democracia é um processo contínuo que exige a participação de todos nós. É isso aí. A gente não pode se dar o luxo de ficar de braços cruzados esperando que as coisas se resolvam sozinhas. A democracia é como uma plantinha que precisa ser regada todos os dias com a nossa participação, com a nossa vigilância, com a nossa voz ativa. Se a gente se omite, se a gente deixa de cuidar, a plantinha murcha e a democracia adoece. Concordo plenamente. E para que a gente possa participar de forma mais consciente, mais crítica, mais informada, é fundamental que a gente tenha acesso a fontes de informação confiáveis. Que a gente aprenda a filtrar as notícias, a separar o jovem do trigo, a identificar as fake news. E é aí que entra o papel da mídia na imprensa livre e independente, de trazer para a população informações de qualidade, apuradas com rigor, sem manipulação, sem partidarismo. E é exatamente isso que a gente tenta fazer aqui no Olhar Democrático, né? Trazer para você, nosso ouvinte, uma análise aprofundada, crítica e imparcial dos fatos que marcaram essa eleição no Ceará. A gente mergulhou nos detalhes, nas estratégias, nas polêmicas, nas surpresas, para te ajudar a entender melhor esse complexo cenário político e tirar suas próprias conclusões. Exatamente. A gente buscou apresentar diferentes perspectivas, diferentes ângulos, para que você, nosso ouvinte, possa formar a sua própria opinião sobre os acontecimentos. Afinal, nosso objetivo aqui não é dar respostas prontas, mas sim provocar reflexão, debate, o senso crítico. E a gente espera que, ao longo desse mergulho profundo na política cearense, você tenha se sentido mais informado, mais preparado, para acompanhar os próximos capítulos dessa história que, como a gente viu, está longe de acabar. Com certeza. A política é dinâmica, está em constante transformação. E a gente precisa estar atento a cada movimento, a cada nova jogada, a cada reviravolta. E a gente, do Olhar Democrático, vai continuar aqui, acompanhando, analisando, debatendo os principais temas da política cearense brasileira. Para que você, nosso ouvinte, esteja sempre bem informado e possa participar de forma crítica e consciente da construção de um futuro melhor para todos. E a gente se despede por aqui, mas a conversa continua nas redes sociais, nos comentários, nos debates que essa eleição certamente vai provocar. Fiquem ligados, continuem acompanhando o Olhar Democrático e até a próxima. Um grande abraço a todos e até breve.